Mas essa coisa de a gente, às vezes, se perder, eu acho que isso uma hora acontece. A gente vai indo num ciclo legal, chega em um momento, alguma coisa ali te mexe contigo. Eu lembro de uma coisa muito interessante que você falava nas entrevistas, que era que você não se via em um relacionamento monogâmico. Nossa, verdade. E aí, quando você... Dessa água eu não beberei, né? A gente sempre acaba bebendo, não tem como. Exatamente. E quando eu vi que, enfim, depois você casou, e aí eu fiquei chocada. Caramba, eu falei, tá vendo? Todo mundo tem um... Pois é, cara. Porque daí, beleza. Daí, beleza. Você casou, e aí eu lembro de você ter dado algumas entrevistas falando assim, o que mudou desse pensamento? Tá, mas a minha pergunta em relação a isso é que hoje você ainda tem esse pensamento... Como é que tá esse pensamento hoje em relação a... É, casamento. Você casaria novamente? Você teria novamente um relacionamento monogâmico ou aberto? Eu acho, assim, muito dessa minha declaração, né? Da não monogamia é porque... Enfim, talvez você também passe por isso. É muito difícil. É quase impossível você se relacionar com uma pessoa monogâmica sendo acompanhante. Não, né? Então... É, como princípio não dá, né? Então, isso tava muito claro pra mim, que tinha que ser uma pessoa que entendesse isso e que estivesse aberto a viver uma experiência diferente, né? E eu achava também que eu não ia conseguir. Mas eu falo... Cara, o poder dos 20 anos. Quando você tá com 20 anos, você tá... Nossa, você quer fazer tudo. Você... Você tá com... Né? Assim... E aí, com o tempo... E eu tô achando ótimo envelhecer, assim... Eu passei a dar um outro valor pras relações, né? Olha aí. Hoje em dia, eu sou muito mais criteriosa sobre a minha vida sexual, porque eu tô num momento de entendimento da minha sexualidade, da minha energia, diferente do que eu tinha antes, né? E eu acho que é importante também... Eu acho que, ao longo dos meus relacionamentos, foi importante desconstruir essa fantasia que se tem da acompanhante, né? Que é essa mulher maravilhosa, que é essa mulher que sempre quer transar e que é uma mulher muito potente no imaginário do homem, mas que ele quer pegar e ele quer guardar. Então, exatamente aquilo que o atraiu nela, depois ele não consegue lidar e ele aprisiona, né? E um pouco a história do meu casamento e isso, acho que ia ser difícil, né? É uma... Teria sido uma questão difícil pra muitos homens, mas eu... Hoje eu entendo melhor como é importante a gente não... Don't feel sorry, sabe? Não fica... Ai, porque eu fui ou eu sou... Não se colocar nesse lugar, sabe? Quem te amar, vai te amar no matter what. E você só tá aqui porque você tem uma história. Essa pessoa também tá ali porque ela tem uma história. Ela só fez tudo perfeito na vida. Então, se fosse assim, quem desvia milhões de educação, da saúde, não sei o quê, a pessoa não devia nem estar andando, sabe? Então, assim, é muito relativo, né? Como é que a gente coloca as coisas. Mas eu continuo super acreditando no amor. Eu acho que é possível viver um relacionamento monogâmico desde que os dois estejam comprometidos, eu acho que existe uma conexão e uma beleza no sexo com afeto, que é muito legal, é muito potente. E eu tô vivendo essa fase, né? Mas já... Talvez porque eu já tenho esgotado, sabe? Eu senti, assim, que eu já tinha, né? Acho que eu fiquei três anos atendendo e aí eu sentia que já deu, sabe? Tipo, já... Beleza, já explorei aqui tudo que eu tinha pra explorar e deu. Mas eu acho que são fases. Eu acho que as pessoas precisam ter a oportunidade de viver o que faz sentido pra elas. Então, eu acho que as pessoas precisam ter a oportunidade de viver o que faz sentido.